O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Parece coisa de filme de ação. Fenômenos climáticos que a gente só vê na TV, que só acontecem em países distantes. Mas, na realidade, os tornados podem acontecer aqui no Brasil também. As condições climáticas que permitem a formação deles ocorrem com pouca frequência por aqui. Para estudar esse fenômeno raro, é possível recriar essas condições em laboratório, em uma escala menor e mais segura. Os tornados são um tema desta edição do Fibra na TV. Vocês já pararam para se perguntar como são formados os tornados? Na natureza, quando a gente tem uma massa de ar quente e úmido, e uma massa de ar fria e seca, e essas duas massas de ar se encontram, começa a acontecer um fenômeno que o ar quente começa a subir. Quando o ar quente começa a subir, ele começa a levar essa umidade para cima. A umidade começa a se acumular, formando nuvens pesadas, que a gente chama de cúmulos nimbos. Essas nuvens pesadas vão crescendo cada vez mais, até que elas começam a atingir altas camadas da atmosfera. Essas altas camadas, elas são mais frias. Então, esse ar que inicialmente estava quente, ele se resfria, desce, criando uma forte corrente descendente de vento. E essa forte corrente cria uma grande tempestade, que a gente chama de zona de tormenta. Quando essa zona de tempestade está formada, fortes ventos cortantes começam a atravessar a nuvem perpendicularmente aos ventos que estão acendendo. Então, o que acontece? Eu tenho o vento subindo e eu tenho os ventos cortando lateralmente. Isso faz com que aquele vento ascendente comece a espiralar, criando ali uma zona de baixa pressão. Essa espiral vai fazendo a nuvem adquirir um formato de cone. Cada vez mais esse efeito vai se intensificando, esse cone vai ficando cada vez mais fino, até que a ponta dele toca o chão. Quando a ponta dele toca o chão, está formado o tornado. Se por um acaso isso acontecer em uma região que tem a água, quando ela toca o chão, acontece o fenômeno conhecido como tromba d'água, que é basicamente um tornado formado sobre a água. Beleza? Aqui a gente vai tentar simular um tornado. A gente não tem todos os fatores que a gente tem na natureza, mas a gente consegue simular eles de alguma maneira. O que a gente precisa para o tornado surgir? Vento ascendente e ventos laterais que vão fazer esse vento rotacionar. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma lamparina com álcool. Sobre essa lamparina, eu vou colocar esse prato de metal e vou colocar nele uma solução de glicerina com água. O que vai acontecer no meu experimento? Eu vou acender essa lamparina, ela vai começar a aquecer a glicerina com a água e isso vai começar a evaporar. Glicerina, para vocês terem uma ideia, é o que é usado naquelas máquinas de fumaça que vocês veem em shows, em baladas, em coisas do gênero. Então, eu estou usando glicerina para intensificar o meu fenômeno. Daria certo também só com água, mas a gente vai colocar a glicerina aqui para a gente ver um pouco mais encorpado o nosso tornado. Com isso, eu vou aquecer o líquido, ele vai começar a evaporar, ou seja, o ar vai começar a aquecer, vai ficar com uma densidade menor, o ar com uma densidade menor, ele sobe, certo? Pelo fenômeno que a gente conhece como empuxo. Então, eu já tenho meu primeiro fator, que é o vento ascendente. Beleza, mas como eu vou fazer esses ventos laterais? Porque aqui eu não tenho os ventos cortantes. Para isso, eu vou usar essa caixa. Essa caixa, ela tem quatro fendas laterais. Essas fendas laterais vão ser por onde o ar vai entrar. E esse ar vai entrar girando. E isso vai criar o meu movimento de rotação do ar, que vai fazer com que o ar que está subindo, rotacione. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar essa caixa e colocar sobre o meu experimento. Mas antes disso, a gente precisa acender a lamparina. Agora vamos pegar a caixa, colocar sobre o prato. A gente acendeu a nossa lâmpada para poder visualizar um pouco melhor o nosso efeito. Recapitulando, o fogo está aquecendo a minha mistura, essa mistura está evaporando. Quando ela evapora o ar quente, sobe, as fendas laterais fazem o ar entrar rotacionando. E assim a gente está simulando a formação de um tornado. Ó, agora está... Como a gente pode ver, o efeito estava acontecendo de uma maneira bem tênue e ele foi se intensificando cada vez mais. Então, pessoal, era isso aí. Esse foi mais um Fibra na TV e até a próxima. e até a próxima. Música Legenda Adriana Zanotto